Você que é um profissional de TI, você sabe o que é o EC2 da AWS? Bom, meu nome é Leandro Porciúncula e todo dia tem algum assunto relacionado, algum vídeo relacionado à computação de nuvem aqui no nosso canal. Se você não quiser perder, já nos segue aqui no canal. O EC2 é o Elastic Computing Cloud, o serviço de máquinas virtuais dentro da nuvem da AWS. Um dos serviços mais utilizados hoje em dia e que possibilita qualquer empresa e qualquer aplicação rodar na nuvem de forma simples e elástica. Por que elástica? Porque você pode criar um ambiente elástico, crescendo esse ambiente, escalando esse ambiente conforme a sua necessidade e ainda distribuindo essas máquinas virtuais em vários data centers espalhados por todo mundo, garantindo assim que caso de algum problema em algum data center, a sua aplicação continue funcionando 100% do tempo.